O que que a gente tem pra falar do VAR no futebol brasileiro? Eu dei fuxicando a tua vida, é óbvio, né? E vi umas postagens, vi umas coisas do VAR. Cara, coisas absurdas, né? Cara, é um absurdo. Porra, cara, assim. Eu criei um quadro agora, né? Que é o VARnálise. VARnálise. Porque, mano, a gente tem que começar a analisar o VAR, mano. Não tá normal, assim. Não tá normal. Eu sou um cara que sempre pedi, né? Justiça no futebol. O que a gente viu já antes do VAR, antes da tecnologia. O campeonato sendo decidido de formas absurdas. Copa do Mundo com gol, né? Que não é validado a bola entrando meio metro. Gol de mão, enfim. Eu acho que isso aí é evolução. Tem que ter o VAR. Eu não sou contra a tecnologia. Mas isso aqui, o que tá acontecendo aqui no Brasil é uma sacanagem. Cara, é incrível. É uma sacanagem, assim. E eu acho que os caras esqueceram que estão sendo gravados. Porque... Porque eles não têm o menor constrangimento, né? Porque, assim, aquilo ali vai depois a público. Que é o mínimo que a CBF pode fazer de transparência. Porque os lances são muito polêmicos. A premissa do VAR é acabar, né? Diminuir essa polêmica. Ela continua. E ela continua porque o VAR não tira uma coisa que vai ter com ou sem tecnologia, que é o humano. É isso aí. É o profissional. Essa tecnologia que a gente tem não anula o erro humano. Não vai anular nunca, assim. Não vai anular nunca. O que pode diminuir esse erro humano é o preparo do profissional. E aí é do hábito de campo, é do bandeira e é do hábito que tá na cabine do VAR com toda a equipe. E hoje no Brasil é um despreparo absurdo, assim. É absurdo o que a gente vê. Porque eu acho que os caras ali, eles não entendem. Eles não entendem o que eles estão fazendo, assim. Eu não consigo conceber, assim, com o lance que eu vejo. O último, por exemplo, o Salmão. O Vasco e Vitória agora, cara. Porra. Tá bom. Ele pode não dar o pênalti no lance, mas o comentário dele, dois comentários absurdos. O lance já passou. Passou muito. Passou muito. E o outro, tipo, por favor. Foi sem querer. Não, não foi intencional. Não foi intencional. Ele dá e recolhe. E se ele dá e recolhe, pô, o cara acertou. O Juvenal do amigo ali. Mas com a... Ele dá e recolhe. Pô, porque ele matou. Acabou com a capacidade do Galdami ser pai. Aí ele recolheu. Então, tudo bem. Então, esse lance, por exemplo, é um lance que me chamou a atenção, assim. Porque quando eu vi no campo, né, que, se eu não me engano, o hábito era o Daronco. Era o Daronco. Acho que era o Daronco. Mas também, se é Daronco, se é Braulio, se é o Hilton, só muda o nome. A qualidade é a mesma. Pra mim, hoje... Concordo contigo. Depois do Daronco de quarto hábito, não solicitar que o... Do Botafogo e Flamengo. O Klaus. O Klaus desce o amarelo pro Luiz Henrique de máscara na frente dele. Aqui, não. Pra mim, isso é um absurdo. Se eu te perguntar, por exemplo, você tem que escolher um árbitro brasileiro. Árbitro, árbitro, porque a gente tem a Edna também no corpo. Qual que você escolhe, assim? Eu não sei. Eu te pergunto porque eu não sei. Eu não sei. Isso aí, concordo. Pra mim, o problema não é do Klaus, do Daronco, da Edna, do Braulio. É o problema geral, assim. Os caras não são profissionalizados, cara. A gente tem que profissionalizar nosso corpo de arbitragem. E aí, foi a minha ideia ali, agora que eu tô começando novos projetos e tudo mais, é criar o Varnales, assim, né? Que é pegar os lances polêmicos que o VAR não arrumou em campo, ouvir o que esses caras falaram na cabine e é assustador. Não tem camisa. Hoje foi Vasco e Vitória, foi contra o Vasco, mas amanhã vai ser contra o Vitória, já foi contra o Flamengo, foi contra o Esporte, foi contra o Bahia. Não tem camisa. É porque os caras são despreparados mesmo, cara. Os caras olham coisas... Eles brigam com imagem, mano. Eles brigam com imagem. Então, a gente coloca a tecnologia com a premissa de justiça no futebol. Eu acho super válido. Eu não tô falando pra acabar o VAR, mas tem que ser melhor usado, gente. Do jeito que tá no VAR. O VAR é utilizado nos outros países. Tem esse... Depende do software, do investimento que a Liga, Liga lá, né? Aqui é a CBF, faz o software. Dependendo do software, tem a... A necessidade humana é menor. Mas eu acho que o problema nosso não é o software. Também. Também, porque o software não sendo atualizado, não sendo muito moderno, o humano tem que ser presente. É, porque, por exemplo... Quanto mais humano for presente, mais erro vai acontecer. São dois casos que, assim, o investimento em uma tecnologia de ponto, alta, ela diminui o erro humano. A qualidade da imagem... Por que você vai ver uma imagem de replay, uma imagem frisada, por exemplo, pra ver linha de pendimento? É uma imagem pixelada. Parece TecPix, pô. É. Do Botini vendendo lá. Parece TecPix. Eu não consigo botar essa linha, pô. E é uma raba de uma linha, mano. Que aí... A linha é muito larga. É, e numa câmera que você tem pixel, que você não sabe onde é o homem, onde é o negotão, assim... Tem uma tecnologia melhor do que aquela. E a pôr do impedimento automático, semia-atomático, né? Que é utilizado na Copa. Mas, assim, no Brasil não é exclusividade de problemas e questionamentos do VAR. A gente tá vendo a Premier League agora. Na Inglaterra tem problema. A Premier League agora. O Wolverhampton, o time do João Gomes, entrou agora com um pedido pra que não tenha VAR, né? Na próxima temporada de Premier League. Isso é bizarro. E os clubes vão votar, vão discutir. Isso vai entrar em discussão com os clubes. Eu acredito que não vai, de fato, voltar atrás, porque é um processo de evolução. Mas, você vai ver um jogo de Premier League, um jogo da Inglaterra, um jogo de Champions League. É muito mais dinâmico. Pelo menos, assim, no todo. Um ou outro. Você vai pincelar. Aqui não foi, aqui não foi. Mas, no geral, a coisa funciona, cara. Aqui, eu acho que... Eu tô falando do futebol brasileiro, né? Tô nem entrando aqui em América do Sul, porque outro dia eu fui... Eu fui ver um jogo também, que o Daronco tava pitando, um jogo de Comebol Libertadores. Jogo do Nacional contra o River, se eu não me engano. Teve uma confusão. Meu irmão, o cara entra de sola, com as duas pernas, assim. O cara chama o Daronco, mano. Esse era bom de fazer. É porque eu não podia usar, que vocês vão me derrubar. Falaram, Comebol me derrubar. Mas, mano, cara, meu irmão, com as duas pernas em cima, o Daronco é chamado pra ver o lance. Ele vê o lance e ele é possível. Ele viu o lance e falou, não, pra mim é amarelo. O cara passou por cima da bola. Então, assim, aquilo ali não tem tecnologia, não tem dinheiro a mais, não tem investimento a mais, que mude a cabeça do Daronco. Eu acho que o que muda a cabeça da próxima geração de arbitragem é o estudo. É profissionalizar o cara, é preparar o cara pra ele estar naquele ambiente. Porque, cara... Tem que criterizar o negócio. Tem. O critério, ele é muito individual e acaba ficando muito abrangente. Tem que unificar, cara. Tem que unificar. A gente sabe que a cabine do Varude, ela fica aqui no Rio de Janeiro, na sede da CBF, aqui na Zona Oeste do Rio, aqui na Barra. Então, se o jogo tá rolando na Bahia, a cabine do Var tá aqui. Ah, isso eu não sabia. É aqui, é aqui na sede da CBF. Eu achava que ficava numa parte do estádio. Não, fica aqui na CBF. Cara, os caras que estão aqui, o Anselmo vai ser hábito do Var, você vai ser especialista em Var, você vai ser preparado, você vai fazer curso, você vai fazer prova. Porque não pode ser. Eu não posso chegar aqui amanhã, me fazer um curso do jeito que é feito aqui, preparatório de arbitragem, que a gente tá vendo o resultado que tá dando em campo, e amanhã eu decidi um jogo. Amanhã eu decidi um jogo, pode estar valendo coisa pra caramba. Decidi campeonato, decidi a vida de um cara. A vida de um cara, sabe? Então, eu fico assustado, mano, eu resolvi fazer o quadro porque eu tava assustado. A arbitragem há muito tempo é ruim, há muito tempo é ruim. Mas esse ano, talvez a gente fale isso todo ano, mas esse ano tá assustador, assustador. Esse lance do Vasco, o comentário dele, eu acredito que ele esqueceu que tava sendo gravado. Não pode saber que tá sendo gravado. Teve um outro também, inclusive uma coisa que também é do Vasco, o Vasco e Grêmio, que você acha que era a Fabiola que tava na cabine do VAR. Cara, ela dá a informação certíssima e o cara não aceita. Ela lê o lance, ela falou... Porque a palavra final é dele, né? A palavra final é do árbitro. A lei mais forte é do árbitro. Mas eles mudam dentro da cabine, porque ela começa analisando o lance, que se eu não me engano, é em cima do Galdames também. Pênalti pro Vasco. Ela falou, ó, o jogador atacante toma a frente da jogada e o defensor chega atrasado e bate cálcio. Quando você ouve isso, você fala, pênalti. Pênalti. Aí você continua ouvindo. Então, ó, ela chama o árbitro e fala, então, te mantém a decisão do campo, né? Não foi pênalti. Aí você fala, pô, tô mamado, pô. Tô mamado. Tô doido, pô. Não é possível. Eu que tô errado. Você começa a se duvidar. Eu comecei a desconfiar de mim. Aí eu peguei o telefone e falei, gente, não, peraí, eu vejo isso aí. Vê se eu não... Porque eu ia gravar o vídeo. Vê se eu não tô louco, assim, porque eu devo estar citando errado. Aí o pessoal falou, cara, o que é isso? Ela tirou, não foi ele que foi contra ela no campo? É, isso aí, assim, ela e toda a equipe, né? Não tô falando que é só ela, a equipe, a cabine inteira. Em um momento até parece que ela é convencida ali pelos outros que estavam na cabine. Que ela não tava certa. E aí ela fala, é, realmente não tô. Cara, é uma zona, assim. Parece esquete de humor, mano. Eu acho que essa divulgação do que acontece no VAR teve que ser feita através de uma lei estadual. Daqui do Rio. Ah, é? É. Divulgar o... Divulgar o que tem. Eu vi... Deixa eu procurar aqui o pai dos burros. Quem tão divulgando... Se você achar o pai do burro, me fala que eu vou mandar um abraço pra ele. Porque ele tá me dando muita audiência. Obrigado pra divulgar. Pra divulgar e esquecer. Aí eles divulgam o uso, né? Continua o pai do burro. Continua aí, meu garoto. Cara, não, é coisa absurda. É coisa absurda. Obrigado.